A competição de eslalo é muito legal, é uma dinâmica muito intensa que não para, que acontece durante 5 ou 6 horas seguidas. Sou aqui de Barra Grande, do Piauí. É a primeira vez que estou competindo nessa modalidade, vou dar o meu melhor. Estou meio confiante, seja o que Deus quiser. Estou muito feliz de estar aqui, é como um paradis. Vai ser a melhor competição de novo.